Hoje são vários fatores. Quando existe uma troca de governo, é um momento que, às vezes, a incerteza desse novo governo traz baixa. Por exemplo, guerra. Quais são os países hoje da Europa que estão em guerra, Fernando e Glauber? A Ucrânia, a Rússia. Então, a gente vê ali uma moeda que acaba sendo desvalorizada. Então, a gente vê uma condição econômica ali. Então, você tem que estar atento a aspectos econômicos da economia, aspectos de relacionamento dessa nação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Às vezes, é um país tranquilo, é um país em estado, mas existem oscilações de mercado mesmo por algum acontecimento local. Por exemplo, recentemente, na Inglaterra, por especulações, isso estava lendo ontem, por especulações das fotos da princesa, acho que vocês acompanharam isso, houve uma oscilação do mercado. E eu fiquei pensando, poxa, a princesa não é nem tão envolvida, ela não está nem... Existe um primeiro-ministro da Inglaterra que cuida da economia, mas uma pessoa da realeza inglesa que depois comprovadamente declarou que está doente, trouxe uma incerteza para uma nação. Então, tudo isso é cultural. E, Glauber, tem um livro, A Cultura do Dinheiro, e ele mostra, e eu gosto de destacar isso, que cada nação tem o seu jeito de lidar com o dinheiro. Isso é como um outro bate-papo. E aí, quando você, outro local tem uma cultura para o dinheiro, você verifica também que a maneira como você vai ser visto na Europa pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua nação. Por exemplo, africanos aqui no Brasil, bolivianos, eles, quando vêm no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de acompanhar os raciocínios financeiros deles, porque eles não são pessoas que acompanham as suas questões financeiras. Então, existe uma questão cultural do dinheiro também. Existem, por exemplo, um país culturalmente forte que raramente você fala de uma moeda fraca, é a Suíça. Hoje, os países lá, como Suécia, também tem uma moeda bastante estável. Eu atendo um rapaz que morou na Noruega, e a gente vê ali uma moeda bastante forte, estável, e uma moeda que você... que é uma moeda que você não tem tantas desvalorizações e perdos. foi?